Moradores de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, já não precisam pagar por sacolas plásticas em supermercados a partir desta sexta-feira. Para a Mayara, a cobrança nunca deveria ter existido. Na verdade, essa situação não era nem para ter começado, porque qual é a diferença para o meio ambiente de uma sacola cobrada do consumidor ou de uma sacola que não foi cobrada? Na verdade, isso foi só um jeito que o governo arrumou de tirar dinheiro da gente. Enquanto a população não se unir, a gente vai estar sempre à mercê dessas pessoas que não pensam no consumidor. A culpa não é do supermercado, existe uma lei. Graças a Deus essa lei caiu. No entanto, ambientalistas e representantes da Associação de Estabelecimentos Comerciais alertam que o impacto pode vir no bolso do consumidor e também no meio ambiente. Eu, assim, levando em consideração o ponto de vista ambiental, eu sou a favor da cobrança em função da redução da utilização. Porque a gente, mexendo no bolso da população, as ações têm mais eficiência. Voltando à utilização da sacola sem a cobrança, eu acho que vai ter uma geração de plástico maior e a gente vem enfrentando problemas sérios em relação à questão ambiental. Principalmente no que diz respeito a recursos hídricos, né? A lagoa, que está bem próxima aqui, mar e rios também. Para a dona Rosemary, que está desempregada, a não cobrança vai ajudar muito, pois cada centavo na hora de pagar suas compras já faz muita diferença. Melhor para mim que estou desempregada, o negócio fica feio, ter que pagar a sacolinha também, né? Melhorar, tranquilo e calmo. Qualquer centavo a mais é lucro. O projeto de lei que proíbe a comercialização das sacolas plásticas em Cabo Frio chegou a ser vetado várias vezes pelo prefeito José Bonifácio. Mas após o projeto voltar para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto e sancionaram a lei que agora entra em vigor a partir de amanhã. O autor da lei é o vereador Roberto de Jesus, que brigou muito para que essa lei entrasse em vigor no município, já que várias cidades da região já não possuem mais cobranças. A partir do dia 15 agora, de julho, já está valendo a proibição de cobrança de sacolas plásticas. Acredito que a prefeitura, através do PROCON ou de qualquer outro órgão, vai também ajudar nessa fiscalização. Mas o meu gabinete, o gabinete do vereador Roberto de Jesus, responsável pela autoria da lei, está aberto para qualquer tipo de denúncia. Os mercados, supermercados que não se adequarem e não pararem de fazer a cobrança, nós estaremos na rua fiscalizando. O caso aqui para o meu gabinete, pode denunciar nas redes sociais, o vereador Roberto de Jesus, ou no meu telefone, que também se encontra nas redes sociais, mas eu vou repetir mais uma vez, DDD 22 988 54 4774. É o meu telefone pessoal e toda a denúncia que a gente receber, a gente vai estar indo lá verificar. O estabelecimento que não cumprir a lei será advertido, já que o PROCON irá fiscalizar todos os supermercados. A lei de proibição da cobrança das sacolas plásticas, ela vai entrar em vigor a partir da sexta-feira que vem, dia 15, onde os estabelecimentos não podem mais fazer a cobrança. O PROCON, na verdade, já vinha fazendo um trabalho em cima dessa situação, até porque a cobrança do valor da sacola, em alguns lugares, ele estava desregulado, estava um pouquinho a mais. E a gente já vem fazendo essas fiscalizações e aí, há cerca de 15 dias, a gente começou a colocar nas redes sociais, publicidade da prefeitura, que essas sacolas não vão mais poder ser cobradas. Então, a gente vai atuar por denúncias. Claro que na sexta-feira nós vamos estar na rua, principalmente no centro da cidade, primeiro e segundo distrito, verificando essa cobrança. Porém, o consumidor pode denunciar também, para que a gente vá pontualmente onde está sendo cobrada. Eu posso te falar que alguns estabelecimentos já pararam de cobrar, e a gente já tem conhecimento disso. Os mercados terão um prazo máximo de 15 dias, caso seja um comércio de grande porte, e 20 dias, se for de médio. Caso não se adeque após ser advertido, o estabelecimento poderá ser multado. Além da multa, o estabelecimento que diz cumprir a legislação, pode ter suspensão parcial do alvará de funcionamento das atividades até que se adeque à nova lei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho